Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é uma sobremesa gelada na caixa de leite. Gente, essa sobremesa é maravilhosa, uma delícia, é fácil, é prática e é com chocolate. Então quem adora chocolate não pode perder essa receitinha. Então vem comigo que você vai gostar, eu tenho certeza. Bora lá! Para a nossa deliciosa sobremesa gelada na caixa de leite, nós vamos precisar de 600ml de leite, 8 colheres de sopa de açúcar, 6 colheres de sopa de chocolate em pó ou de cacau em pó, estou usando aqui o cacau 100%, mas você pode usar a porcentagem que você quiser, mais 150ml de leite, 180g de chocolate de sua preferência, estou usando meio amargo, tá? É a mesma coisa que duas barrinhas dessas de chocolate de mercado, tá? Barrinhas de 90g cada uma. Um envelope de gelatina sem sabor de 12g e 5 colheres de sopa de água fria para dissolver a gelatina. Vamos fazer aqui a pasta de chocolate, tá? Vamos colocar o chocolate ou o cacau naqueles 150ml de leite e vamos misturar até virar uma pastinha. Tudo bem misturadinho, vamos reservar aqui esse creminho e agora vamos para o fogão. Então vamos começar aqui colocando os 600ml de leite, estou com o fogo desligado ainda, o açúcar e o creminho de chocolate. Agora vamos ligar o fogo e vamos mexer bem e deixar esquentar aqui esse leite com açúcar e chocolate em pó. E vai mexendo sempre até levantar a fervura. Levantou a fervura, nós vamos colocar aqui o nosso chocolate. Eu estou colocando essas medalhinhas aqui, mas se você tiver em barra, você usa os seus cubinhos de chocolate em barra. Vou desligar aqui e vou mexer até desmanchar todo o chocolate. Já desmanchou todo o meu chocolate, agora eu vou preparar a nossa gelatina. Muito simples, vou colocar 5 colheres de sopa na gelatina em pó. Vou mexer aqui para misturar bem, conforme as orientações do fabricante. Misturou bem, eu vou deixar hidratar por 5 minutinhos, quietinha. Vou colocar no micro-ondas por 15 segundos, estando bem diluidinha, a gente volta aqui para colocar na nossa mistura. E a gelatina já está dissolvida, tá? Com os 15 segundos no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, você dissolve em banho-maria. E agora a gente vai colocar aqui em fiozinhos, mexendo sempre. Rapidinho. Então, eu misturei bem aqui, fiquei batendo por mais ou menos um minutinho, tá? Para misturar bem a gelatina. E agora já está prontinha para a gente colocar na caixinha de leite. E aí você vai pegar uma caixinha de leite de 1 litro, vai cortar a parte de cima bem rente, tá? E lá vai higienizar bem. E agora é só a gente colocar a nossa misturinha dentro da caixinha. Com cuidado, hein, pessoal? Agora espera amornar um pouquinho, tá? Pelo menos uma meia horinha. Põe na geladeira, aguarda 4 horas. E depois a gente vai desenformar e provar essa delícia. Então, pessoal, ficou prontinha a nossa sobremesa gelada. Na caixinha de leite. A minha sobremesa ficou de um dia para o outro, tá? Ela dormiu na geladeira. E agora a gente vai desenformar. Então, pessoal, para desenformar, nós vamos pegar aqui a nossa caixinha. A caixinha tem uma emenda, a gente vai soltar esta emenda aqui, tá? E vamos soltando aqui devagarinho. Com cuidado, tá? Para não estragar a nossa sobremesa. Vou aqui com o auxílio de uma faca, para ficar mais fácil. E vamos com cuidado. Então, agora é só a gente colocar num pratinho para servir. Com cuidado. E tudo vai dar certo. Então, olha que lindão, gente, que ficou, ó. Agora eu vou decorar e vamos experimentar essa delícia. Vamos provar, então, pessoal? E se você gostou da nossa receitinha, já deixa o seu joinha, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou da nossa receitinha sobre a sobremesa gelada na caixa de leite. Sem enrolação, vamos provar, né? Que é o que interessa. Gente do céu. Muito gostoso. Você tem que fazer aí na sua casa, porque, olha, é delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou aproveitar para deixar para vocês mais duas receitinhas maravilhosas. Aqui em cima eu vou deixar para vocês uma receita de um pudim napolitano. Gente, é incrível, sensacional. Você não pode deixar de insistir. E vou deixar aqui do outro lado também um pudim de sonho de valsa. Também a gente é maravilhoso. Não deixe de ver. Ah, e se você não for inscrito, tasca-lhe o dedo aqui embaixo, se inscreve. Mas aciona o sininho para não perder as nossas notificações. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau.